Chegou o tubarão, o predador dos paredões Amorim das mídia, o moleque é foda Assim ó, assim ó Terminei meu namoro e agora tô sozinho Eu juro que tentei, não ir pra esse mal caminho E agora tô sozinho, toda zela eu vou pegar Tô cheio de piranha, querendo me dar E agora que eu tô sozinho, se o mau caminho Cheio de piranha, pra foder com o brugo Agora que eu tô sozinho, se o mau caminho Cheio de piranha, querendo me dar E agora que eu tô sozinho, se o mau caminho Cheio de piranha, pra foder com o brugo Agora que eu tô sozinho, se o mau caminho Amorim das mídia, o homem tem foda E agora que eu tô sozinho, em cima do caminho Cheio de piranha, e ha 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 Chegou o tubarão bebado Tá ligado né? TG, B1, Mix, Zero, Basta, Bid Assim ó, terminei meu namoro e agora tô sozinho Eu juro que tentei, não ir pra cima do caminho E agora que eu tô sozinho, todas elas eu vou pegar Tô cheio de piranha, querendo sentar E agora que eu tô sozinho, em cima do caminho Cheio de piranha, pra foder com o mundo Agora que eu tô sozinho, em cima do caminho Cheio de piranha, quebreu do rio E agora que eu tô sozinho, em cima do caminho Cheio de piranha, pra foder com o mundo Agora que eu tô sozinho, em cima do caminho Cheio de piranha, querendo ir E agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho Cheio de piranha, querendo Chegou o tubarão, bebê Em nome da ProTura 2S, o Bento Produções explodiu